Salve pro Igor, salve pra quem, quem nasceu pra vencer não desiste E aí pessoas de não pessoas Dessa vez eu não esqueci das não pessoas, tá? Parece que as pessoas ficam chateadas quando eu esqueço Mas enfim Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o storyboard, tá? O storyboard, eu sei lá como se conhecia O Will já acabou mostrando uma das imagens De quando ele tava criando o clipe de The Crack Asland Que é bem diferente da versão original A gente vai trocar essa ideia hoje Bom, basicamente a primeira imagem que ele mostrou foi essa aí do Russo Ele tá no quarto do hospital Já dá pra perceber que é bem diferente da versão original Eu assisti uma versão do storyboard de Crack Asland Uns dois meses antes da música lançar Por aí, um mês no máximo, tá? Deve voltar esquecido Mas foi um tempo antes, tá? Algum mês antes, eu acho E nessa versão Já era muito parecida com a versão final E essa versão do Willowd Que ele lançou agora Que ele tá mostrando, os revelando É bem diferente da versão final Então eu acho que Muitas coisas foram alteradas E a gente nunca vai saber o porquê Bom, é primeiro O Russo no quarto de hotel dele ali No quarto do hospital Não sei porque eu tô implicando com o hotel Com os policiais lá fora Então já seria uma coisa diferente, né? Ele não estaria olhando pra TV Ele estaria olhando pra janela mesmo Até aqui, nada de muito especial Tem uma outra imagem dele também Dessa vez que dá pra ver muito bem o olho dele, né? Tá com pupila É bem de estranho, na real Ver ele com pupila Pupila rosas, né? Bom, a gente sabe que ele tá com pupila rosas Porque Ele desvendou o Daysec Channel, né? De tanto ele ficar olhando pros sinais da TV Ele ficou meio louco, assim, da cabeça Ele não tava possuído, tá? É só isso Eles usaram também essa imagem Se eu não me engano Na Amazon Music Né? Todo mundo sabe que Gorillaz É muito preocupado com questões Sustentáveis, né? Então eles reciclam muitas artes Então eles usaram essa mesma arte aí Bom, e agora começa a ficar interessante, né? Porque Essas artes aqui É muito diferente Do clipe final Dá pra ver que É a mesma situação, né? O 2G e a Nuddle presos, né? A Nuddle tá até muito mais preocupada O 2G ele tá com uma barriguinha ali Mas Saca um só No lado do 2G Tem a Moonflower, velho Tipo com esse pescoção aí, né? Muito mais maligno Muito mais bizarro Existem três imagens, né? Todas Muito mais bizarras Tudo puxado muito mais pro terror, né? Inclusive tem uma imagem aí Que a Nuddle tá com uma cara de pavor É bizarro É bizarro Dá pra ver que O clipe seria diferente, né? E seria muito mais terror Parece até um monstro lá do Death Stranding, né? Enfim, muito bizarro Eu não sei por que eles mudaram isso Mas A Moonflower estaria do lado deles Desde o início, cara Eu também não sei por que Ela tá com um sol em cima dela Mas Aqui tá claramente Com o fantasma mesmo, tá? Eles mantiveram essa ideia Do não sol no clipe final Mas De uma forma totalmente diferente Então Não dá pra saber os motivos Do porquê eles mudaram as coisas Pra quem não sabe A Moonflower Morreu O Murdoch postou um vídeo Depois explicando O que aconteceu Depois de Clark Asland E nesse vídeo Basicamente ele disse Que alguns dias depois A Moonflower Ela se transformou Em poeira Basicamente Então Ela morreu, tá? É por isso que o Tio G Estava carregando as cinzas dela Ela virou cinza Por conta que O ritual que eles fizeram Deu errado Ele também disse que A Moonflower existe Há muitos e muitos e muitos anos Inclusive Ela era uma estrela de Hollywood Aquela imagem lá Que a Nudo tinha achado Que parecia com ela Realmente era a Moonflower Do passado E depois que O ritual deu errado Eu acho que Ela tinha que Ficar fazendo esse ritual Todas as vezes Que a luz Lunar Estivesse Apontando ali Naquele momento Eles tinham que fazer De novo o ritual E como eles não fizeram Deu tudo errado Mas enfim Não dá pra saber Basicamente O porquê Eles não continuaram Com essa ideia Bom Aí tem essa imagem Da Moonflower Ela tá com Uma cabeça de gorila Dá pra ver Que é a Moonflower Porque ela tá Um pouquinho mais velha E tá exatamente Onde ela ressuscita Então dá pra ver Que era um pouco diferente Tem o Tio G Fazendo uma ligação Quem faz uma ligação No clipe final Foi a Nudo Aqui é o Tio G Bom Tem a Nudo Algemada Com as mãos Pra trás Isso não aconteceu No clipe Tem umas diferenças Na roupa dela Também Tem um short Muito mais curto E esse short Aparece em uma outra Imagem Muito mais curto Acho que Por isso que eles mudaram E o Willard Colocou que Algumas ideias Foram trocadas No vídeo final Então nem dá pra saber Como seria A ideia original deles E pra quem tá em dúvida Não vai ter mais clipes Não vai ter mais histórias As coisas seriam solucionadas No filme E como não vai ter mais filme Eu não sei como eles vão Cobrir essa lacuna Mas é isso Achei muito mais bizarro Como as coisas estão aqui Como Elas originalmente iriam ser Mas É isso Muito obrigado Dizem aí o que vocês acham E até a próxima Tchau Tchau Até mais